Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal, bom dia meu senhor, bom dia senhor, bom dia senhora, bom dia. São seis horas, são seis horas, olha os compromissos, hoje terça-feira, uma ótima terça-feira para o senhor, uma ótima terça-feira para a senhora, bom dia geral aqui na capital, bom dia geral aí no interior do estado. Dia 4 pessoal, é dia 4 de junho, 2019, é o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Bom dia mais uma vez, a senhora dona de casa tem a responsabilidade de acordar todo mundo, mandar a menina para o chover para ir para a escola, bom dia senhora, e muito obrigado pela simpatia, a permissão que a senhora nos dá de estar todos os dias aí na sua casa, não tem preço que pague, viu dona. Bom dia, bom dia, bom dia colega, bom dia. E você vai ver no programa desta terça-feira, Crianças do município de Bacabal morrem em um grave acidente lá no Chile, segunda família de brasileiros que passam por tragédia lá no Chile, as crianças lá de Bacabal. E ainda você vai ver também, homem é executado a tiros no bairro do Coroadinho, a vítima corria no meio da rua pedindo clemência, cercado lá pelos bandidos de organização criminosa. De acordo com informações, ele foi atraído, é que eles chamam de uma casinha de caboclo, chamaram ele para dizer que tinha uma droga lá, um negócio lá. Ele era também da vida louca, que ele estava com uma tornozeleira eletrônica no pé. E aí armaram a casinha de caboclo, quando ele chegou lá, mataram ele. Lá na Vila Conceição, lá do Alto do Coroadinho, desculpem. Lá na Vila Conceição, lá do Coroadinho. Um dos indivíduos foi preso pela polícia, lá pelo pessoal da Segunda USC, lá do Coroadinho. Prendeu um dos acusados e os outros foram identificados. É uma questão de tempo para a polícia prender. E olha, em menos de 12 horas, mais um banco foi atacado. Olha lá, Drica, te liga no bagulho. Mais um banco foi atacado. Explodiram mais uma agência bancária. Se liga no bagulho, Drica. Olha, mais um banco foi atacado essa madrugada. Agência do Banco do Brasil. Lá de São Bernardo do Maranhão. Eu vou já mostrar para vocês aqui as imagens do vídeo. A correria lá do pessoal. Correria lá do pessoal. Lá em São Bernardo do Maranhão. Não está nem com 12 horas. Vem, meu filho. É programa ao vivo. Corre, corre. Exato. A gente sempre está correndo. Então, não está nem com 12 horas que atacaram esse banco aqui do Calhau. Agência do Banco do Brasil do Calhau. Ninguém foi preso, viu? E aí, já essa madrugada, estouraram outra agência. E eram os dois bancos que eles iam atacar. E aí, não deu certo lá, porque disparou o sistema de alarme lá do Banco do Brasil de São Bernardo. Mas o banco, aliás, do Bradesco. Disparou o alarme lá do Bradesco. E aí, eles explodiram só o Banco do Brasil. Também ninguém foi preso. Voltou de novo, viu, secretário? Uma onda de ataques aí, agências bancárias. E ainda, você vai ver também, plantação de maconha. Era maconha no balde. Plantada aqui nos apartamentos, aqui no apartamento aqui do PAC. Aqui na vizinhança, aqui no apartamento da Residencial Camboa. Viu? Residencial Camboa. Ninguém foi preso, viu? Ninguém foi preso. A polícia chegou lá, bateu na porta, não tinha mais ninguém lá no local. Só a plantação. Os policiais saíram levando jarro, cheio de maconha. Aqui para a delegacia, aqui do 8º DP. Os jarros, tudo isso. O moço já perguntou. Isso aí o que é? Uma mudança? Não, senhor. É uma plantação que acharam aqui. Quem era o dano? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Lei do silêncio. E ainda você vai ver também, prisão feita do Esquadrão Águia. O pessoal do Esquadrão Águia, que é o policial, gosta muito da eficiência desse policiamento motorizado aí, de todos os batalhões aí. Águia, Tornado, Garra, o pessoal lá do Brigadeiro Falcão, né? Albatróis. De uma agilidade, mobilidade. Isso é uma equipe muito boa de chegada. Esses meninos aí, dos motorizados aí, dos batalhões. E o pessoal do Águia, pegou ali, ó, quatro. Inclusive, um adolescente, um acabado de assaltar o ônibus. Imagina onde? Bem aqui, na Monte Castelo, perto da Comabel. Você lembra que, meses atrás, o bandido mataram lá um passageiro. Deu uma confusão danada. Mataram passageiros dentro do ônibus. Esses três estavam, acabaram, tinham acabado de assaltar o ônibus. Correram e aí deram de frente com o pessoal do Esquadrão Águia. Está tranquilo o choque. Pegou e levou para a delegacia. Todos os quatro, dentre eles, um adolescente. Vou mostrar eles aqui para vocês. Vou mostrar eles aqui para vocês. Olha, minha gente, o programa está no ar. Vamos cair para dentro. Guarda um instante só. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. São seis e seis agora. Seis e seis, seis e seis. Seis e seis. Olha que Deus nos livre de tudo enquanto tu é crocodilagem. Você vai começar o dia muito bem. Deus nos livre de tudo enquanto é crocodilagem. Vai para lá. Vai para lá. Olha, você já pode ir ligando. Vai mandando aí o WhatsApp e coisa e tal. Está lá, olha. 991-614-63. Muito bem. Muito bem. Está mandando aí. Está mandando aí. Se você não tiver nada para reclamar, nem denunciar, você vai dizer, senhor, acabei de me livrar de uma crocodilagem. Agora cedo. Muito bem. Graças a Deus. E você pode ir ligando também. 321-430-14. Está lá. Fala com a Drica também. Drica, te livra de crocodilagem. Está lá. 321-430-14. Entendeu? E vai lá também no portal de notícias aí. Muito bem. Portal de notícias aí. Muito bem. Vai lá. ma10.com.br. Política, esporte, segurança, economia também. Economia também. Tudo lá você encontra lá no ma10.com.br. E manda um e-mail, senhor. Senhor, mande um e-mail também, senhor. B2-SLZ, arroba, sistema difusora, ponto com. Perfeito. E aí o blog do Silvamos, que você faz aquela visitinha lá, que eu só tenho a agradecer, viu? Ah, faça essa visita lá no blog do Silvamos, que você já sai sabendo dos assuntos também. 6 e 7, pessoal. 6 e 7, minha gente. E olha, um homem foi executado a tiros. O crime aconteceu nessa noite lá na Rua 13 de Maio, na Vila Conceição, lá do Coroadinho, no Polo Coroadinho. A vítima foi identificada com o senhor Matheus dos Anjos. Ele estava com uma tornozeleira eletrônica. De acordo com as informações, foram colizadas no local pelo pessoal da 2ª USC, que é lá do Paulo Coroadinho, e mais o pessoal da superintendência de homicídio para ter só uma pessoa. O Matheus, a vítima, ele tinha sido atraído por uma emboscada. O cara chamaram ele lá e disseram para ele que tinha um bagulho lá, um negócio de maconha lá para ele. Uma quarta. Uma quarta. Uma quarta aqui, para ele. E aí ele, com a tornozeleira eletrônica, subiu o morro, subiu o morro e daqui a pouco lá vem ele descendo, correndo e eles atrás. Eles atrás, metendo bala. Tem uns três ou quatro correndo atrás de um rapaz lá. Ele caiu, tentou entrar lá numa casa, lá o pessoal não deixa, não deixa entrar porque sabe como é que é, né? Os caras invadem. Os caras invadem. Ele é ficado de matar gente que não tem nada a ver dentro da cara. E aí ele, baleado no meio da rua, caiu duas, três vezes e não se levantou mais. Entrou em óbito. Entrou em óbito. Logo depois, a polícia conseguiu prender o Caio. O Caio. Que era um desses aí que estava correndo atrás dele, da vítima. O Caio foi preso. E foi autuado em flagrante essa madrugada aqui, na superintendência de homicídio de proteção à pessoa. Vou já dizer aqui o nome dos outros que estavam correndo atrás do rapaz também. Que correram atrás dele. E até mataram. Corpo estendido no chão, mais um deitado na horizontal. Tá na lente. Corpo estendido no chão, o homem tá caído ali na horizontal. Provavelmente foi uma execução. Matheus dos Anjos é o nome dele. De acordo com os levantamentos feitos aqui, são várias viaturas da USC. Aqui é na comunidade da Vila Conceição, aqui do Coroadinho. E essa aqui é a rua 13 de Maio. Ele estava seguindo ali pelaquela rua lá e já constataram, inclusive, lá os peritos que ele tem uma tornozeleira eletrônica. O que significa dizer que ele é regresso do sistema prisional, estava com uma tornozeleira eletrônica. E aí veio pra cá, pra comunidade aí. O pessoal da USC, do Coroadinho, aí isolaram a área. Muita gente ali da comunidade ali. E é claro que num lugar como esse aqui prevalece a lei do silêncio. Quem viu, quem sabe de alguma coisa, não quer se pronunciar. O delegado da SHPP, que é a Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, ele tá fazendo ali os levantamentos, já acompanhado aí pelos peritos. Tem um suspeito que tá aqui já no interior da mala da viatura aqui, que ele vai ser levado pra ser interrogado. No primeiro momento, ele tá sendo tratado apenas como suspeito. O certo é que foram vários disparos, foram vários tiros que foram efetuados e ele teve morte imediata. O pessoal ainda chegou a ligar pra ambulância do SAMU, mas logo, logo que se constatou ele estava sem vida. Claro que esse suspeito que tá aqui, ele tá aqui no interior dessa viatura VP1830335 da 2ª OSC, que foi um trabalho já feito pelo pessoal da OSC, da OSC2 aqui do Polo Coroadinho, eles que prenderam o acusado. E vão entregá-lo aí já pra Polícia Civil, no caso a SHPP, a Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ela tem um plantão, né, já faz o acompanhamento do caso desde o início. E é claro que isso facilita, corrobora com a elucidação de mais de 90% dos casos que são encaminhados lá pra SHPP, eles são elucidados. Tá lá os peritos lá praticamente concluindo aí os levantamentos, né, que é de fundamental importância que os peritos façam os levantamentos aí no local de morte violenta. Em respeito aos nossos telespectadores, nós não vamos aproximar muito nessas imagens aí, que é mais uma cena de violência que você acompanha nessa violência aí, nessa violência urbana, onde muitos jovens têm perdido a vida. O Matheus dos Anjos, de acordo com o levantamento, ele tá nessa faixa etária dos 20 anos, portanto muito jovem, né, e geralmente hoje nas grandes cidades quem mata tem esse perfil, né, ou tem menos de 20, né, às vezes ainda nem atingiu a maioridade. Ou ele mata, ou ele morre nessa guerra desenfreada. Hoje, quando a maioria dos jovens da periferia, eles acabaram, né, entrando pra alguma organização criminosa, fazer parte de algum grupo criminoso, e aí geralmente acaba sendo morto ou acaba matando, né, esse é um caso específico, que é claro, como já disse, o delegado disse que as investigações elas estão só no começo ainda, dependendo aqui da conversa com um dos suspeitos que tá aqui no interior da mala da viatura, a polícia vai saber da motivação, né, e consequentemente identificar outras pessoas. A informação de que o crime foi praticado por mais de uma pessoa, né, que haviam três ou quatro indivíduos que cercaram aqui o Matheus dos Anjos, e aí acabaram executando ele aqui bem próximo aqui da esquina. Corpo daqui a pouco pra ser removido daqui do local para o Instituto Médico Legal, e aí é mais uma investigação que começa a ser aberta lá na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. É isso, é isso, infelizmente, né, infelizmente. A polícia identificou lá os indivíduos, foram vistos lá correndo atrás da vítima, dentro, daqui a pouco eu vou mostrar, que foi preso lá, já no interior da viatura, lá da USC, Unidade de Segurança Comunitária, lá do Polo Coroadinho. Ele foi preso logo em seguida. Estava lá, e aí o pessoal fez a prisão dele e chegou aos nomes dos outros, mais outros três lá, que também estão identificados, cujos nomes foram encaminhados também pra cá, pra SHPP. A vítima, como eu disse, estava com uma tornozeleira eletrônica, já tem uma vida ligada ao mundo do crime. E aí chamaram ele pra lá pra executá-lo, né. E tem visto aí, cada vez maior o número de ex-detentos ou detentos executados. Em um caso recém daqueles dois irmãos que saíram aqui do presídio e foram só morrer, lá na região ali da zona rural, lá na Estiva. Logo assim que tinham saído, ela estava com um alvará de soltura, é no bolso, né. Possivelmente caso de mando de organização criminosa aí, é muito comum, os caras saírem de revenda, às vezes saírem de revenda lá da cadeia e os caras mandam executar aqui fora. São 6h15 agora, 6h15. Atenção, olha aqui, vamos esquecer as burocracias, viu. É, vamos esquecer o negócio de burocracia, porque a Gold Credit Empréstimo, que é a mais nova empresa que está operando aqui no mercado financeiro aqui da capital, lá não tem burocracia, viu. Não. A Gold Credit lá, eles trabalham com os menores juros do mercado. Você está precisando de 500? Pois não, muito bem. A Gold Credit passa 500 para você e você vai pagar 550 reais. Agora, se você está precisando um pouco mais, 5 mil, 5 mil reais, ora, ora, a Gold Credit passa para você e aí você vai pagar em 12 vezes de 658 reais no cartão de crédito. Você aí, que é micro e pequeno empresário, está precisando de dinheiro para investir aí no seu negócio, ora, ora, meu colega, aproveite essa oportunidade, é a grande oportunidade. É, a Gold Credit Parcelos, o empréstimo em qualquer valor, em até 12 vezes sem burocracia. Conheça também, viu, outras modalidades de empréstimo no cheque consignado. Faça uma visita lá na Galeria Larravar de É. É, porque às vezes não dá para você no cheque, no consignado, não é? Verdade? Então, vai lá que a Gold Credit descobre uma outra forma, outra maneira de negociar com você. É lá na Galeria Larravar de É, que fica ali na Rua do Passeio Centro, lá dentro da Galeria Larravar de É. Anote os telefones aí, 989-860-475-11, saia do perrengue. Gold Credit é você com dinheiro na mão. 989-817-669-50, saia do perrengue. Gold Credit é você com dinheiro na mão. Tá? Aí, pois é, tem a liga, não tem problema. A Gold Credit já dá a liga para você amarrar o dinheiro e pronto, vamos que vamos. São 6h16 agora. Agora continuam. Foragidos, os acusados de envolvimento na explosão que houve ontem, ali na madrugada de ontem, lá na agência do Calhau, ali, agência do Banco do Brasil, lá do Calhau. É. O local ficou totalmente destruído. O setor do autoatendimento ficou totalmente comprometido. Olha, das últimas, essa é a quinta explosão de agências bancárias, esse ano aqui na capital. Você tem uma ideia, ali na agência do Banco do Brasil, lá da Avenida Santo Dumont, o atendimento lá foi comprometido. Até hoje está lá, cheio de tapume. Não funciona que eles destruíram tudo lá. Aquele posto de serviço avançado, ali na Avenida dos Holandeses, no Calhau, na ABB, também está lá, cheio de tapume, não funciona mais até hoje. Interessante como eles atacaram, no sentido oposto, quase na mesma distância do quartel do Comando Geral da Polícia, que é um absurdo, que é audácia. Olha, essa agência que foi atacada na madrugada de ontem, ela fica no sentido oposto do posto de serviço avançado, que eles tinham atacado antes, lá na ABB. Ninguém foi preso, senhor. Acompanhe. Está na lente. De janeiro até agora, seis arrombamentos a agências bancárias aconteceram no Estado. O caso mais recente foi registrado nas primeiras horas dessa segunda-feira. O alvo foi a agência do Banco do Brasil, na Avenida dos Holandeses. Por conta dos explosivos utilizados na ação, parte da área interna do banco foi parcialmente destruída. Portas de vidro foram danificadas, além do forro e um dos caixas eletrônicos. Já foi feita a perícia na agência. Os investigadores estão em campo, coletando imagens. Também vamos pegar depoimentos e testemunhas oculares. Então, estamos realizando várias diligências no intuito de identificar e colocar à disposição do Poder Judiciário esses suspeitos. Com base no relatório apresentado pelo Sindicato dos Bancários do Maranhão, de todos os arrombamentos registrados a agências esse ano aqui no Estado, apenas um aconteceu no interior, mais precisamente na cidade de Santa Inês. Todos os outros foram aqui na capital, o que demonstra que o foco dos criminosos vem mudando. E eles estão cada vez mais audaciosos. É uma redução na movimentação de dinheiro na cidade do interior do Estado, levando com que os bandidos procurem as grandes aglomerações urbanas, como as grandes capitais e as grandes cidades. E isso é uma explicação para que o número de casos este ano tenha sido grande aqui em São Luís. Nesse ano, já ocorreram no Estado cinco tentativas de assalto ou de arrombamento e uma saídinha bancária. Dos cinco arrombamentos registrados em São Luís, três deles os criminosos usaram explosivos. A consequência disso é que, por conta da destruição, algumas agências até hoje não reabriram. É um prejuízo enorme à população que precisa da agência bancária para ser atendida. As agências que foram explodidas este ano, como no caso do Anil e da Alemanha, até hoje não foram reabertas. Isso mostra que um dos grandes prejudicados é a população, que tem que se deslocar para outra agência, reduz ainda mais as quantidades de canais de atendimento para a população. Vários suspeitos de participação em arrombamentos à agências bancárias no Maranhão já foram presos este ano pelo Departamento de Combate à Rouba Instituições Financeiras. Ocorreram três explosões, essa é a terceira, mas a de janeiro que foi na ABB e a de abril que foi na Vila Santos Dumont já foram esclarecidas, os suspeitos estão presos e a disposição do Poder Judiciário. Então o fato foi devidamente esclarecido. Aí, pois é, pois é. E agora já teve outro, né? Em meio de 12 horas, depois dessa explosão aí, na madrugada de ontem aqui no Calhau, já teve agora no interior do estado, já essa madrugada, mandaram tudo pelos ars na agência do Banco do Brasil, lá do município, lá da cidade de São Bernardo, ali perto de Brejo, Anapurus, ali naquela região. A polícia foi pra lá, mandaram já o CTA, mandaram o pessoal também da Polícia Militar, da região, não é? Lá da explosão que houve já essa madrugada. Aí vem as imagens aí, ó. Olha lá, ó. É feita lá pelos moradores lá do estado. Foi uma carreta lá, uma carreta parou aí. Ó. Foi pânico. Pessoal correndo lá, tava o posto gasolina. E ali a agência do Banco do Brasil, lá de São Bernardo. Os moradores vão fazendo mesmo a narração lá. Elas eram uma carreta lá. E se abaixa, lá se vem, pessoal. Olha lá. Meu Deus. Sinistro. Tiro de fuzil. Olha lá, olha lá, o bandido vindo aí, ó. Meu Deus, sai pra lá, sai pra lá. Olha lá, na carroceria da caminhonete, mandando bala. Olha aí. E deixaram destruído aí. A agência lá. Ó. Aqueles que eles chegam, o chamado novo cangaço. Vão na delegacia, mete bala na polícia. Agência do Banco Bradesco. Só que lá do Bradesco, eles não conseguiram levar o dinheiro. Olha lá. Mas tá lá do Bradesco e Banco do Brasil. Ó, Banco do Brasil explodiram o cofre aí, ó. Meu Deus, o cofre. Ó, o Banco do Brasil aí, ó. Foram os dois bancos, viu, senhor? O senhor vai sabendo aqui direitinho, pra depois dizer, não, foi só o banco. Não, senhor. Foram os dois bancos. Só que, de acordo com a polícia, lá no... Olha os Miguelitos aí, ó. Aqueles grampos, que... Olha aí. Cuidado de munição. Aqueles grampos ali, aqueles botam no meio da rua, se a polícia vir atrás, aí furam o pneu e capotam. É pra matar a polícia, meu Deus do céu. Olha lá, tanto de bala aí, que eles meteram bala aí nas... Nas carteiras lá do banco. Ó, parede rachada com o impacto da explosão. Bala ali no balcão do atendimento do banco, tudo perfurado de bala. Olha lá. A carreta chegou, ó. A carreta vai passando lá. E lá estão eles correndo, ó. Aí vem eles saindo do banco lá, atirando, ó. Manda o caminhoneiro parar aí. Coge daí! Meu Deus. Aí vão entrar no carro deles lá, ó. Já vem depois eles saindo numa S10. E falha a memória pelas imagens, dá pra ver que é uma S10. Vamos passar aqui do lado do caminhão. Já saindo. Tem bandido na porta, pendurado na porta. E tem bandido, isso é uma imagem exclusiva pra você, que você vai assistindo aqui no Bandeira 2 agora. Essa madrugada. Da ação da quadrilha que atacou as duas agências. Banco do Brasil e Bradesco, lá em São Bernardo. Lá vem, ó. Já vem lá. Cachopa de bandido, pendurado na porta. É bandido em cima da carroceria. E mandando bala. Teve o som dos tiros de fuzil. Olha lá. Ó. Olha lá. Fuzil pra cima lá. O cano do fuzil apontado pra cima. Lá. E eles saindo. Levando. Destruíram tudo lá. Imagina. O Banco do Bradesco tá sem banco agora lá em São Bernardo. E a toda da Polícia Militar, toda perfurada de tiro de fuzil. Ninguém foi preso, né, senhor? Ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Era uma quadrilha aí, de acordo com as informações dos moradores, que me informaram já na madrugada isso aí, é de que eram 15 a 20 bandidos. Ainda teve outro carro que saiu pelo outro lado, ó. Banco do Brasil, totalmente inviável de funcionar. E aquela outra, onde tem, ó, os miguelitos pra botar no meio da rua, pra furar os pneus do carro da polícia. Calibre 12, munição de calibre 12, escopeta. E ali, a companhia da polícia, ó. Ali é da polícia, ó. Perfurada a mesa da permanência, toda perfurada de bala. Ó. Tudo cravado de bala na parede da polícia. A polícia militar lá de São Bernardo, ó. Ainda bem que o policial correu, não tava aí. Olha lá. Ele meteu, foi bala com tudo aí. Meu Deus, senhor. Senhor Jesus da glória. É. É. Ninguém ficou ferido, apesar de todo esse pânico aí, bala e tudo mais. Graças a Deus. A informação que eu tenho é que ninguém ficou ferido. Nem mesmo os policiais. Que foram atacados também. A companhia da polícia lá, que você viu nas imagens. E o Banco do Brasil e o Banco Bradesco. São 6h25, senhor. 6h25. Olha, secretário. Começaram de novo os ataques a instituições financeiras. E tinham migrado aqui pra capital, fizeram essas 6 explosões aqui, inclusive com a de ontem. E agora já foi no interior do estado. Lá na cidade de São Bernardo, já essa madrugada. Olha, minha gente. É mega saudão, mega saudão, mega saudão. Varejão do Sul. É toda loja, toda loja em promoção. Artigo de cama, mesa, banho e confecções. Tudo de primeira. Tudo de primeira. Confira aí, confira. Olha, mosquiteiro casal. Anota aí. Mosquiteiro casal, tá bom? A partir de R$19,99. Toalha de banho. R$9,99. Jogo de cama. Casal. Tudo é casal. R$29,99. E o lençol. Esse aí é pra solteiro, porque tem que ter pra solteiro também. A partir de R$17,99. Travesseiro. Não, esse aí pode ser. Pra casal e pra solteiro. R$17,99. É. Cortina por apenas R$29,99. E capa para sofá. R$64,99. É tudo no mega saudão, viu? Hoje é terça-feira? Vai lá, vai lá. Hoje é terça-feira. É barato. Porque lá é barato todo dia. É barato amanhã? É. Quarta-feira é barato. Quinta-feira é barato. Lá é barato todo dia. Varejão do Sul. Ali na Rua Grande, no centro. Olha lá. Nem de uma variedade imensa que você vai encontrar. Olha, coxa, fronha, toalha. Tudo de utilidade pro seu lar. É. Além das confecções que você vai encontrar. Tudo, tudo, tudo de primeira. Pra senhora e pra sua filha. Pro senhor também. Pro senhor também. É. É isso mesmo. Varejão do Sul. Ali na Rua Grande, no centro, lá é barato todo dia. Se liga. São R$6,27 agora. R$6,27. Vamos dar um salve lá pro menino. Lá do Polo Coroadinho. O pessoal, a Miloquita, a Miloquinha. Oi, Miloquinha. Minha colega. E também o time lá da... O time da Rua da Vitória. Do menino lá do Polo Coroadinho. Lá no Conceição. Lá na Conceição. Exatamente. É. Vamos, Miloquinha. Vai pra escola, viu? Um acidente lá no Chile. Acabou causando a morte de duas crianças aqui do Maranhão. A cálida Trabuzzi. Lisboa, de três anos, a menininha. E Isadora Brigel. A outra de sete aninhos. São dois meninos do município aqui de Bacabal. Cidade de Bacabal. Morreram depois que foram atingidas com fragmento de uma rocha. A rocha se soltou, rompeu. Se desprendeu lá da montanha. E acabou atingindo essas duas crianças. Meu Deus. As primeiras informações de autoridade chilena são de que no local do acidente estaria fechado, inclusive, pra visita. Mas o ônibus, onde as duas crianças estavam, teria cruzado a área. É proibida a área interditada. Os turistas estavam a pé quando a rocha se desprendeu e caiu, atingindo as pessoas, atingindo as crianças aí. A empresa que fazia o passeio turístico teria dito que não havia sinalização de proibição. O cara está sendo investigado. É meio estranho isso aí. Como é que estava interditado lá? E o cara lá da empresa, que é de lá, essas empresas aí de turismo aí, como é que ele teria rompido lá a interdição? É uma coisa que não está se encaixando aí nessa história aí. Tive aquela acidente lá, que aconteceu com os brasileiros lá de Santa Catarina, aquela família. Agora que os covos chegaram também lá no Chile, é que morreram as pessoas também. Aquela história também foi muito mal contada. Aquele negócio lá, aquelas pessoas serem encontradas mortas lá, que também tinham ido no passeio, né, de uma empresa lá do Chile. E agora vem essa aí, né, poucos dias depois vem essa aí, essa fatalidade, essa tragédia que resultou na morte dessas duas crianças, de três e de sete anos. E que são daqui, da cidade do município de Bacabal. A Embaixada do Brasil está dando um acompanhamento, até para saber dessa história aí, como é que estava interditado lá, e o cara da agência de turismo entrou a si mesmo, né, colocando em risco a vida das pessoas, não é, porque não havia só esses brasileiros lá, tinham outras pessoas também, que estavam no grupo. E aí, coitada, as crianças não tiveram a mesma destreza, habilidade, não é, para conseguirem sair das pedras que se desprenderam lá do alto da montanha. Agora, a Embaixada do Brasil também vai tratar do translado, liberação, aí dos corpos dessas crianças aqui para o Maranhão. Mas, precisamente, lá para Bacabal. São seis e trinta e um, são seis e trinta e um. Gente, você já percebeu, assim, que a gente descuida mesmo, é, descuida. Isso é natural de ser humano, acaba descuidando, não presta atenção, aí acaba ficando, fica doente, não é? É pelo simples fato de não dar atenção, de não cuidar da saúde. Come, bebe, tal, cervejada, não sei o quê, gordura, churrasco. Epa! Olha, nada com exagero é bom. Isso aí pode entupir as artérias e provocar um infarto, um AVC. E muitos sabem o que é, não fazem também um check-up médico. É, nem antes mesmo de entrar na academia. Diz, não, agora eu vou puxar ferro. Aí vai para a academia sem ter nada, sem fazer um check-up antes. Faça um check-up antes, viu? Assim fica muito difícil. É, para, para, para você virar esse jogo, a dica é a clínica da família. Aí estão reunidos, os médicos renomados, tecnologia de ponta, não é? E a clínica da família buscou o, o que é melhor para você. Preço e qualidade, qualidade e preço. Não é? Exatamente. Você que não tem plano de saúde, separou aquela reserva aí? Faça que cuidar, senhor, vai cuidar da sua saúde. Dinheiro guardado, depois vai dar briga. Não, vai lá cuidar da sua saúde, que é prioridade. É, foi por isso que Deus nos deu sabedoria, não foi à toa não. Olha, tem clínica da família, as mais recém do Turu e ela do Tropical Shopping aqui no Boulevard. Vi esperando por você, por sinal lá tem café, lanche, com bolo especial de mi, nossa. Você que nunca visitou essas clínicas, procura uma dessas duas unidades, sabia? É, clínica da família, ali na Guajajara, Deodoro, ao lado do Liceu, aqui no centro, também lá do Tropical e no Turu. Tropical Shopping, aqui no Boulevard, entre a Le Biscuit e a Americana, e lá do Turu, na entrada ali do Parque Vitória. Certo, 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 tem entrada do Parque Vitória. Olha os telefones aí, gente, 389-4122, a senhora liga e agenda, consulta aí, e pode mandar o WhatsApp também, 988-7878-85, Clínica da Família, cuidando da sua saúde e da sua família também, 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 perfeito. São 6 e, são 6 e 33 agora, viu, são 6 e 33, e você vai ver ainda, no próximo bloco. Olha, a polícia está investigando, o homicídio contra o mototaxista, que foi botar lá em Caxia. E também tem a questão do taxista, o seu César, aquele taxista que foi baleado, no assalto de domingo, lá na Raposa, e que os caras de mal, jogaram o carro dele no barranco, empurraram o carro, jogaram o carro lá embaixo. por pura perversidade, é o cara ser muito espírito de lata velha. Viu? Fazer isso aí, para dar prejuízo para o cidadão. E agora o sindicato está botando, Rodrigo, pega aí o número da conta, o nome do senhor César, que o sindicato disponibilizou uma conta aí, no Banco do Brasil, para os colegas da Tax ajudar, porque como é que ele vai fazer? O carro deu PT, não tem seguro, um Corolla, não tem seguro. Ontem ele estava com dificuldade até para conseguir o guincho, para pagar o guincho, para tirar o carro lá do barranco, lá da Ribanceira, que os caras jogaram o carro lá. E aí só os colegas ajudando, só os colegas ajudando, fizeram a conta, eu vou dar a conta já já, aí para os colegas taxistas, de repente isso pode acontecer com qualquer um, colegas taxistas aí, que puderem fazer uma doação, eu sei que está difícil. mas nem eu pensei dessa ajuda agora, nesse momento difícil que ele está passando. 6 e 34, eu volto já, um instante só. São 6 e 37, pessoal, 6 e 37. Bom dia mais uma vez para o senhor, e bom dia também mais uma vez para a senhora. Olha, por favor, uma utilidade pública aqui, se você puder ajudar, olha o tenente, subtenente Lomes de Moura Silva, perdeu todos os documentos dele, ali nas proximidades aqui, das Casas Bahia, no shopping, antigo shopping colonial, aqui na Rua da Paz. Se você estiver encontrando esse documento aí, por gentileza, por favor, é tenente da polícia, viu? Por favor, pode deixar aqui na portaria aqui do sistema de fusora, ou pode ligar para a gente aqui, 3214 3014, eu achei o documento do tenente. Lomes de Moura Silva, se você encontrou, faz favor, devolva aí, pode entregar. Você pode entregar em qualquer unidade da polícia aí, quando você passar, você entrega lá, que aí está na mão, viu? Pode entregar em qualquer viatura, em qualquer posto, em qualquer unidade da polícia militar, me faça esse favor, me faça essa gentileza, que desde já, eu já fico agradecido, agradecido. E olha, vem aí dia 8, agora está confirmado, o tributo a Cochinho, 20º tributo a Cochinho, lá do meu colega Zequinha, ali no bairro de Fátima, Zequinha de Cochinho, 20 anos do tributo a Cochinho, vai acontecer, lá no, mesmo sem ajuda, o Zequinha vai fazer o tributo a Cochinho. Está vendendo as camisas do tributo a Cochinho, você pode adquirir a sua, pode adquirir também o CD do Fruto da Raça Show, que é isso que é para patrocinar o evento do 20º tributo a Cochinho. Então, vai acontecer agora, dia 8, né, final de semana agora, dia 8, não vai ser lá no Alto de Fátima não, vai ser lá no antigo ponto final, ali do bairro de Fátima, com várias atrações culturais, nesse evento, dia 8, viu, está confirmado então, o pessoal está perguntando, então vai estar confirmado, é lá no antigo ponto final, lá do bairro de Fátima, antiga Rua 10, lá no ponto final, lá do bairro de Fátima, com várias atrações, o 20º tributo a Cochinho. Esse grande expoente da nossa cultura popular. Isso, vai lá, adquire sua camisa lá também, pode adquirir lá. São 6,39, 6,39. E olha, passa bem, o taxista que levou os tiros, foram dois tiros que deram nesse rapaz. Ele fez a corrida, não é, de um shopping aqui da capital? Ainda tem a mulher, que foi uma das iscas aí, que foi usada para atrair ele, para essa esparrela aí. Dois dos suspeitos, foram presos logo depois pela polícia, lá na Avenida Litoria. Dentre eles, um adolescente, que foi apreendido. Tem uma conta aqui no Banco do Brasil, que eu vou passar o número aí para vocês, para ajudar esse taxista aí, que o carro não tinha seguro. Ele para tirar o carro lá, que os caras jogaram de mal, perversidade, descer do carro e empurraram o carro na ribanceira, entendeu? Para dar prejuízo para o homem, além de ter atirado no cara. Poderiam ter tirado a vida do rapaz e ainda deixar o carro todo acabado, como eles deixaram. Eu vou passar daqui a pouco o número da conta do Sr. César. Acompanhe. Está na lente. As marcas da violência estão expostas no corpo do taxista Oriano César Santos. Ainda aflito, ele relata o momento do assalto. Veio dois rapazes, cada um com uma mochilinha, entraram no carro e nós saímos, destino ao meu viário. Quando chegou no Ipaz de cima, eles mandaram logo eu parar o carro e já foram me enquadrando que era um assalto, mandaram eu passar para o lado do banco do passageiro, já me amarraram minhas mãos, aí saíram rodando comigo, foi até a Estrada Raposa. Lá na Estrada Raposa, entramos numa ruazinha deserta, aí o rapaz foi até lá embaixo, voltou, manobrou o carro, parou, mandou eu entrar no mato lá com a mão amarrada, chegou lá, mandou eu me sentar, amarrou meus pés e disse que ia deixar meu carro em algum lugar e saíram para ir embora. Quando eu olho, já tentando me desamarrar, quando eu olho para o lado, já foi ele com arma e punho para me atirar. Nessa hora eu dei um reflexo e eu me esquivei para a esquerda, a bala pegou aqui na cabeça e se alojou aqui no ombro. Aí eu for embora e eu consegui sair correndo, já todo lavado de sangue aqui tudo, consegui um pessoal lá embaixo, foi que eles me ajudaram lá, ligaram logo para a polícia, aí apareceu um rapaz lá num carro, me trouxe até a UPA, aí de lá a polícia tomou de conta. O carro modelo Corolla foi jogado nessa ribanceira, no Calhau, ainda na tarde de domingo. Não tinha ninguém no veículo no momento que foi jogado no buraco. Os homens fugiram utilizando o carro. Eles entraram em uma rua próxima à Avenida dos Holandeses e seguiram por esse trecho aqui, coberto por mato, que dá sentido à Avenida Litorânea. Com o veículo ainda em movimento, eles abandonaram o carro e fugiram para a praia, onde foram capturados pela polícia. Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido. Eles correram para areia na praia, mas a polícia já estava preparada para a possível fuga a pé. A categoria de taxista ficou comovida com o caso. Esta amiga da vítima, que também atua com táxi, afirma que eles trabalham sem muita segurança. Não há segurança, não há respeito, né? Nós, tanto da parte de segurança que deveria, em blitz, a gente pede isso há anos, em blitz, por favor, parem os táxis. Isso salvaria muitas pessoas, né? É muita crueldade, cara. Crueldade. Já tinham levado dinheiro, levado relógio, celular, tudo que tinham, já tinham levado. Então, tinha necessidade de fazer isso. É, ó, o senhor César, atenção, o senhor César diz tudo, falou tudo. Elevado dinheiro, pegaram o celular, atiraram nele pra quê? O cara é de perversidade, é espírito de lata velha, esses caras aí. Entendeu? Essa vida louca aí. E depois, pra você ver como eles são, espírito de lata velha, chegaram e subiram com o carro naquela parte mais alta lá, que dá acesso ao barranco, lá na Avenida Litoral, eles desceram do carro e empurraram o carro, ladeira abaixo, abismo abaixo, derogaram o carro do cara lá, corola, desses corola aí, que não tem seguro, o moço não tinha seguro, porque hoje pro taxista que tá pelando a porca ou pelando o porco, não tem condição. Ou o cara paga a gasolina, ou bota a gasolina, ou ele paga um seguro. Então, não tinha seguro o carro. Tá aqui a conta aí, pra você quiser ajudar esse motorista de táxi. Ele teve, foi sorte, viu? Foi Deus que botou a mão, o senhor César, viu? O senhor tá vivo aí, contando aí. É, Oriano César Santo Faria. É, é o nome dele, Oriano César, Oriano César Santo Faria. Se você não pegou, depois você fala aqui com a Adriele, aí no 32143014, pra fazer uma doação aí, pra ajudá-lo. É Oriano César Santo Faria, agência do Banco do Brasil, 2953, dígito X. Anulou aí? 2953, dígito X. E a conta? A conta é 25345, dígito 6. 25345, dígito 6, agência do Banco do Brasil. Por favor. Por favor, se você puder. Porque ele vai ficar parado aí, pra recuperar esse carro aí. E o carro tá praticamente acabado aí. Tem que gastar uma grana nesse carro. Esse carro aí que é caro, ele corola. Entendeu? Tem que gastar uma grana pra recuperar esse carro aí. Coisa mais absurda, né, senhor? Falta de cálcio no organismo é a principal causa da osteoporose. Essa é doença silenciosa, viu, gente? É. Doença silenciosa, que enfraquece os ossos. E pode até causar graves fraturas. Por isso, é que você não pode tomar um cálcio qualquer, não. Não, 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 não. Não pode tomar um cálcio qualquer, não. Você precisa. É de Calcitran. Veja esse recado. É rápida sempre que precisa. É potente em tudo que faz. É completa. Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa com Calcitran MDK. Calcitran MDK. O cálcio completo como você. Viu só? Viu só? Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe sua necessidade diária de cálcio e vitamina D. E para uma reposição ainda mais rápida e completa, você precisa, é de Calcitran MDK. Calcitran MDK é um cálcio completo. Porque esse aí tem magnésio, vitamina D3 e K2, que auxilia na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran. Está havendo em todas as farmácias do Brasil. Mas atenção. Chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado. Exija Calcitran. Calcitran. É o cálcio completo como você. Como você. Como você. Como você. É isso. São 6h46. São 6h46. Vou mandar aqui um salve para o Hernani, que está assistindo a gente lá em Penalva. Bom dia, senhor Hernani. Como estão as coisas por aí? Tudo bem? Um salve para o senhor. E uma ótima terça-feira. Olha, são 6h47 na casa da dona Danúbia, lá em Perimirim. E 6h47 também aqui nos estúdios da TV Difusora. Bom dia, uma ótima terça-feira também para a senhora. Olha, tem um cara aqui do crime de homicídio. Lá do Coroadinho. Lá do Alto da Conceição. O autor do crime foi preso e foi autuado em flaca. Um dos autores do crime que correu atrás da vítima. A vítima foi identificada como Matheus Bastos Castelo Branco, que era a vítima. Esse é o nome completo já fornecido lá pelo Instituto Médico Legal. Matheus Bastos Castelo Branco. E um dos acusados desse aí que foi preso logo depois é o seu Caio Fábio Rocha Alves. Morador lá da... Morador também da Rua 13 de Maio. Lá mesmo onde o rapaz foi executado. Da 13 de Maio, lá na Vila Conceição do Coroadinho. Ele foi preso pelo pessoal da VTR 18063. Apoio da 18063. Lá o sargento e o CPU lá da... Segundo a USC, lá do Coroadinho, era o... Era o sargento Almir. Grande operacional, sargento Almir. Conseguiu prender um dos caras do todo crime. E os outros dois, todo mundo viu lá eles perseguindo a vítima, correndo atrás da vítima, não é? E aí conseguiram pegar esse aí, que foi identificado como Caio Fábio Rocha Alves, foi autorado em flagrante. Os outros foram identificados que estavam lá. Seu pé de pano, olha aí. Seu pé de pano, trai outro, e esse aí. Que trio, que trio. Pé de pano, trai outro, e esse aí, o Caio, foi preso. Pé de pano e trai outro, ainda estão correndo ainda. A polícia foi atrás e não conseguiu achar. Mas já estão identificados, viu, vocês dois? Todos os dois se identificaram. Vítima era Matheus Bás Castelo Branco, de acordo com o nome correto, fornecido lá pelo Instituto Médico Legal. Olha, você que procura produto de qualidade, de preços baixos, né? É, se ligue nas promoções da Show de Bebê. É, pensando em você e no seu bebê, a Show de Bebê está com uma super promoção. E aproveite. Essa promoção vai até durar o estoque. Kit Majestic com balde, cesto de roupa, suja, banheira, caixa organizadora de mamadeira, e cestoval para colocar roupa também. Tudo isso por apenas R$ 149,00. Disponível nas cores rosa, pérola e azul pérola. Kit platissútil com bacia, banheira, balde, cesto de roupa, suja, caixa organizadora de mamadeira, por apenas R$ 149,00. Disponível nas cores azul com estampa de carrinho e rosa na estampa bailarina. Olha só. Parcela também em todos os produtos, em até seis vezes do cartão. Todos os produtos têm um selo de qualidade e aprovação do Inmetro. Lembrando que a Show de Bebê faz vendas online também, viu, senhora? Arroba Show de Bebê, S.L.E.Z. WhatsApp da loja, 989-8788-5779. Atenção, Pais e Mães, a Show de Bebê, lá da Cidade Operária, está funcionando aos domingos, das oito ao meio-dia. Nas outras unidades, ficam localizadas ali na Avenida Principal da Cidade Operária, telefone 3302-2618, funciona de segunda a sábado, das oito às dezoito. E a da Gerândia de Albuquerque, ali na Coab, ao lado da Maternidade, Marli Sarney, telefone 3253-5265. Funciona de segunda a sábado e aos domingos, das oito ao meio-dia. Show de Bebê. Essa loja é show, neném. Olha, e no próximo bloco, você vai ver. A maconha estava no jarro, aqui no apartamento, aqui, bloco 17, aqui do Residencial Camboa. É, naquele. Pessoal do GTM, do 9º Batalhão, recebeu a informação, foi lá. Quem estava lá no apartamento, fugiu, ninguém sabe quem é. Conseguiu escapar. Mas toda a droga foi apreendida e levada para a 8ª Delegacia, que fica aqui no Bairro da Liberdade. R$ 6,51, pessoal. Um instante só. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Bom dia mais uma vez, senhor. Bom dia mais uma vez, senhora. Mande aí a sua ligação, 3214-3014, WhatsApp também, 991-66-14-63. Olha o portal de notícias aí, ma10.com.br. Você pode mandar um e-mail também, se preferir, b2-slz, arroba-sistema-difusora.com e faça aquela visita lá no blog, lá do Silvan. Viu? Obrigado, obrigado mesmo. R$ 6,54, R$ 6,54. E uma plantação de maconha foi localizada por policiais do 9º BPM, GTM do 9º BPM, e um dos apartamentos aqui, olha lá, o negócio estava no jarro lá, é, nos apartamentos aqui no Residencial Camboa. A droga é plantada em vários jarros e foi encontrada no Bloco 17, apartamento 302. A descoberta foi feita por policiais do Grupo Tático Móvel, do 9º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Aí no local aqui, né, os policiais não encontraram os donos do imóvel, não tinha ninguém lá no apartamento. Os jarros com as plantas foram apreendidos, encaminhados lá para a 8ª Delegacia, que fica aqui no bairro da, aqui no bairro da Liberdade. Agora cabe a polícia civil descobrir, não é, o proprietário ou proprietária do imóvel. Aí, esses apartamentos são do programa Minha Casa, Minha Vida, do programa de aceleração do crescimento do governo federal. E aí, consequentemente, a polícia vai identificar, às vezes o cara passou o apartamento para alguém, o proprietário, às vezes ela tem que ser chamado, porque o apartamento está no nome dele, ou no nome dela. E aí ele tem que ser chamado para dar explicações, e depois a polícia entender que era o que estava fazendo lá, a horta. Isso, lá dentro do apartamento, aqui no PAC. São 6h55 agora. Gente, dor de garganta, irritação, e ruquidão. Olha, você precisa, urgentemente, de pastilhas valdas. As pastilhas valdas têm eficácia comprovada, e graças a sua ação antisséptica, o alívio é rápido, imediato, no combate à dor de garganta, irritação e ruquidão. As pastilhas valdas têm um sabor refrescante, mantém o hálito puro por muito mais tempo. Pastilhas valdas, também é ideal para aqueles momentos que você, é, precisa refrescar o seu hálito, não é não? Olha, veja esse recado. Pastilhas valdas, pastilhas valdas, sua garganta vai tratar. Irritação na garganta e ruquidão, pastilhas valdas é a solução. Pastilhas valdas, pastilhas valdas, você vai se apaixonar. Viu só? Olha aí, pessoal, dor de garganta, irritação, ruquidão, pastilhas valdas é a solução. Olha, a tradição das pastilhas valdas está presente em vários países, pelo mundo afora. Para combater dor de garganta, irritação, ruquidão, pastilhas valdas é a solução. Você encontra as pastilhas valdas a preços promocionais na rede de drogarias globo. Viu? É isso mesmo. E em todos os pontos de venda, olha lá, uma infinidade de produtos da linha valda que você vai encontrar aí em todos os pontos de venda e especificamente aí na rede de drogarias globo. É isso mesmo, pastilhas valdas, dor de garganta, roquidão, irritação, pastilhas valdas é a solução. Mandar um salve para o Almir, está assistindo a gente lá em Bacurituba também. Bom dia para você. O Valber, lá em Rosário, a Noemi, lá em Bacabeira também. Bom dia, dona Noemi, para a senhora também. São R$6,57 aí na sua casa. e isso confere perfeito. E aqui também, R$6,57. Grande saudão que é para zerar o estoque. Viu, pessoal? Casa do celular. O celular está travando, que coisa horrível, né? E deixando você na mão nas horas que você mais precisa e mais necessita. Então, é hora de correr para a casa do celular e comprar o seu smartphone com o melhor preço do Brasil. E é uma infinidade de marcas e modelos. São mais de 30 lojas pelo país afora. E agora aqui, aqui em São Luís, são três lojas pertinho de você. Tem na Rua Grande, em frente ao Banco do Nordeste e também tem próximo ao Banco Itaú. E a outra loja, terceira loja, lá no segundo piso, no corredor da Praça de Alimentação, ali do Shopping Rio Anil. Casa do celular. É barato e sempre será. Olha, a variedade de marcas e modelos que você só encontra lá na Casa do Celular. Lá tem os melhores lançamentos, dentro, viu? Da LG, Samsung, Motorola, a partir de R$ 599,00. Com a garantia de um ano dado, é pela loja, não é? Exatamente. Tem aparelho digital por um preço mais interessante, não é? Exatamente. Venha e comprove. Aparelho digital a partir de R$ 299,00. Oferta do dia. Tem celular, é do idoso, com SOS, com entrada para a antena rural. É isso, para facilitar para você. E lá facilita também todos os cartões, inclusive o Credit Shopping. E pode comprar no Carnê. Casa do Celular. Fica na Rua Grande, em frente ao Banco do Nordeste, e a outra loja próxima ao Banco Itaú. E a terceira loja, lá no segundo piso, no corredor da Praça de Alimentação, do Shopping Rio Anil. Casa do Celular. Lá é barato e sempre será. E sempre será. Sempre será. É isso, minha gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo. Um bom dia para o senhor. Uma ótima terça-feira. Assistam a seguir o Bom Dia Baranhão. A hashtag partiu. Fui.